2, 3, 4 Amor, acorda, sua mãe quer que eu te leve embora Já sou mais de duas, acho que perdemos a hora Ontem fui amor, risadas e vários solos Mas amanhã dormimos mais cinco minutos Te quero amor, comigo vendo estrelas surgindo Não falei hoje, mas o seu sorriso é o mais lindo Entre erros e acertos evoluou com você Mas a certeza que tem É que eu te quero cada dia mais Porque eu não pego o carro e vem me ver Sei que não curte dirigir sozinha, mas Tem variata, laca e filme na TV Te espero cada dia mais Sei que o futuro ninguém prevê Mas juro que já vi você toda de branca E não me venha questionar o porquê O meu dengou, quando tudo isso passar Umas malas, vamos direto pra Guarujá Nos abraçando naquelas águas do litoral Pensando que não é possível ter nada igual Te quero amor, comigo vendo estrelas surgindo Não falei hoje, mas o seu sorriso é o mais lindo Entre erros e acertos evoluou com você Mas a certeza que tem é que eu te quero cada dia mais Porque eu não pego o carro e vem me ver Sei que não curte dirigir sozinha, mas Tem variata, laca e filme na TV Eu te espero cada dia mais Sei que o futuro ninguém prevê Mas juro que já vi você toda de branca E não me venha questionar o porquê Meu amor, sei que na vida tudo é muito incerto Ainda bem que confio em seus passos quando está por perto Você que me ilumina Você que me fascina Não precisou de outra vida pra ver Que você é minha mina